Eeeem... Ae galera! Tudo o beleza que eu voltei? E eu indo da escola Vou gravar um videozinho aqui E botando um gostado E to nem ai porque Botando um anime e p*** acabou Eeeem... Enfim Olha, eu não sei o que queria fazer Mas talvez a gente possa Jogar um jogo né Tipo Jogar tinta Coisa aleatória né O Roblox Não ta atualizando muito Eu queria jogar Roblox tinta aqui O único jogo que da pra jogar É autor de futebol e Roblox Não sei sabe que eles estão cansados De me ficar fazendo um video De futebol só Enfim, meu nome é Miguel Eeeem... Entra no canal imediatamente E senão o Bicho Papão vai te pegar E não é o Pai Tandu O Papão que eu to falando É o... Batafoguinho que me olhar Que não é nada mais Que não é nada mais Nada menos do que eu E vou enfrentando a América, cara Vem, por que minha vida é tão difícil? Vem enfrentar uma América, cara Vem enfrentar uma América O que diria? Olha... Pressione app pra mim aí Vou morrer daqui E tudo Olha... Eu quero ir na cometa pitulando Mas... Eu não vou ir Porque eu to dentro de casa Aqui Ah, esse de vídeo não é recomendado a Turbita Que daí é chato vocês aturarem E eu... É... É... Que... Eu acho que não é chato eu botei Ficar ali Que eu acho Eu já sei Na verdade Que eu botei Fico muito bravo Quando eu to... O Botafogo e a Turbita, né? Quando eu to naquele dia Que o Botafogo ganha Eu fico... Eu fico todo feliz Faltando sorte Só que agora eu to muito feliz não, cara Porque ontem eu não fui pra escola E o Otafogo perdeu ontem Dizendo que... A gente tava em casa Era só ganhar No termo normal ou no pênalti Foi lá o pé e não catou nada Aquele filho da... Enfim Já deu pra entender minha raiva, né? Bem que ali não é isso não, tá? Mas, pô... Pelo amor de Deus, né? O cara defende pênalti Teve um Diogular Do Botafogo e tem o Fluminense Não é do Brasileirão Mas ele tinha no Carioca passado Que fácil O cara tinha defendido um pênalti Mó difícil defender O cara foi lá Enfendeu Agora chega aqui Pênalti de mata-mata O cara vai lá Não consegue defender nada Pelo menos numa defesa ele poderia ter feito, né? Porque eu não ia ficar muito bravo Ia falar Que ele jogou bem Que não O cara vai lá e não tem nada Enfim Enfim O dia de bata-foguei Tem coisa que eu perguntei Que eu fui doido Eu não falei nada Eu tô falando agora Ah, vou ler O que? O que? O que? O que? O que? A minha meta é chegar na série A O que? Eu tô falando Foi muito bom Eu tava na série D Agora eu tô na série B Eu devo ler a série B úsica ? ? ? ? ? ? ? ? ? cansa não estou nem proliferado só um jogo que dá raiva não é raiva que o jogo gosta porque Deus me perde Mas eu vou tá faltando o Beto naquele momento, o Beto, a gente teria ganhado, mano, no ponto. Aqui não, eu tenho que ficar com o meu Beto, é o Perry, não tem nada, meu irmão. Agora não é plural, o cara tá falando que o gado acabou, né, povo. Tem que ficar aturando esse cara aí. E os caras testemunham, então todo mundo flamenguita do caramba. Ali que eu não gosto de flamenguita. Cabe o cara do ano o Botafogo só porque perdeu, sendo que o Atletico Paranense até que é um time grande, cara, vou ser sincero, sem turismo. O Atletico Paranense até que é um time grande. Até não, né, é um time grande. Por causa do Brasil, tem dois atos americanos. Bom, time grande, é um time grande. Só que, pô, ele não devia ter perdido, né. Tipo, ele merecia ter ganhado. Porque ele tava dentro de casa. Ele merecia ter ganhado. Só que não, ele não ganhou. Porque eu tô um jeito. Enfim. Aliás, o que que eu tenho a ver com isso, cara? Eu tô um torcedor fanático. Fiquei irritado só porque o goleiro não defendeu menos. E tá, que o próximo jogo vai defender qualquer coisa. Aliás, o nosso próximo jogo vai ter na arena baixada. Contra ele mesmo, o Atletico Paranense. Então, ó. Ah, meu Deus. Viu que ele botar fogo aí, tá difícil? É mais difícil do que o Barcaí? Não, mas é porque o Barcaí não tá fumando. O Barcaí não tá embalado. Tá em líder, o Barcaí não. Caraca, que chute é isso, Tireg? Ilustre a sua marca com fontes e elementos. Ah, meu Deus. Não, porque ninguém tinha ganhado, né? Acabou, meu Deus. Chope. Eu poderia ter utilidade de tempo e anúncio pra ficar falando que eu botei sobre o jogo. Mas, enfim, eu vou falar agora. E eu vou ter que comentar o volume. Comentar o volume. Então, a gente tava praticamente dominando o jogo. A gente tava dominando o jogo, cara. A gente tava dominando o jogo. Aí foi lá. A gente abriu o placar primeiro. É que os caras não fizeram que nem naquela vez, não. Mas os caras viraram. Com a gente ganhando de 2x0. Não. É diferente. Eles viraram uns pênaltis pra fazer o... O gol que clarificava eles. É por isso que eu odeio o pênalti, mano. É por isso que eu odeio o goleiro também. Não tem que saber que o meu celular ficou bugando um pouco. Ele ficou dominando o jogo praticamente. Aí chegou lá. É hora de certificar. Para as 4x0. Então, lá. E a gente ganhou muito. Cara. Eu te metei e jogou bem, mano. Eu te metei e jogou bem. Ele tava dominando o jogo. Ele te abriu o placar. O que eu não jogou no meio? O que eu ganhou no meio? O bem foi o pé. Ele não dependeu nada. Eu não vi o pé fazendo muita defenda, não. Eu acho que é por causa do Atlético Paranense também. Que não perde nada no jogo. Só ficou na defenda. É, o cara... Mano. Cara, ele tá atrás do Vila Nova. Ficou todo desorientado. Quero ver ele ir pra cima do Beto, não. Não é o Beto do Atlético Paranense. Nem quero ouvir mais sobre ele, cara. E pelo amor de Deus. Ah, outra coisa. Tem que falar o Chiquinho também, né? Que fez gol. Fez gol. Que eu nunca tive que fazer. O primeiro gol. Foi lá. Um gol de pênalti simples. O cara foi lá e errou. Aí outro... Cara. Já de fim, entendeu? Os atacantes de dinheiro. Palma também pro Chiquinho. Que no primeiro deu... Que no primeiro deu gol. De Botafogo contra a terra da Valevo. O Botafogo tinha aberto... Aberto pra... Abrido pra cá. E com o outro Chiquinho de pênalti. Sim. Chiquinho. Mas eu não tô em pênalti no Botafogo. Foi lá. Chegou aqui. Perdemos. Perdemos um pênalti. Galera. Não sei qual é o problema. Dos caras que fizeram esse app. Que tem que colocar número no telefone. Pra... Que faz... Pra que faz... Vídeo... De mais de... Dez minutos de duração. Então tá aí. Tchau, galera. Dá um like aí. Se gostaram da... Da minha... Da minha raiva. E querem ver mais raiva. É só ir lá no meu canal. E pedir que dá... Botafogo. Me ajudar com raiva. E ver meus vídeos também. Aí... É só ir pra... Aí tiver um Botafogo aqui. Tá vendo? Eu não tô falando nada que o Botafogo é ruim, tá? Aliás, eu tô falando o contrário. O Botafogo jogou bem. E também. Cara. Eu tô torcendo o Botafogo. Porque eu ia falar mal do meu time, cara. Eu nunca ia fazer isso. Nunca. Sério. Nunca. Enfim. Tchau, galera. Salve, salve aí pra galera Botafogo aí. E aturou eu ficar falando daqui do time. Tchau, galera. Tchau, Botafogo aí. O Varminghita também. Vai que, né? O Varminghita quer ir. Minha raiva.